Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kurama, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu vou olhar pra tela mesmo, não vou olhar pra tua cara E é isso mesmo, tô aqui pra fazer Drift de novo, depois de muito tempo eu voltei aqui pra fazer Drift no GTA Online, como vocês estão vendo aqui Se liga no meu controle de scuffle, moleque, se tu quiser um tutorial de como fazer pra mira ficar top, tu fala comigo aí nos comentários que eu vou dar uma olhada Então vamos lá, aqui eu vou colocar... e a hora do dia eu vou colocar tarde, clima, limpo, eu nem sei mais jogar isso Trânsito desligado, é lógico, eu não guardo essa merda, vamos lá, ajuda desligado, vácuo desligado, tá ligado né, não deixar no vácuo é triste, beleza Vamos pegar nosso querido Shibatzer da vida, é lógico que eu vou botar ele, lógico E é isso mano, vamos colocar esse carro aqui Bom, temos o Shibatzer azul, o originalzinho, e o amarelo que é o turnado no Kustalo, saca? E tem esse outro, eu tenho 300 né velho É, eu tenho uns 300 Shibatzer, mas enfim Eu vou pegar o... o originalzinho Não, esse é o original, olha ali a potência Então beleza, eu vou pegar isso aqui Comprar munição E eu vou provar pra vocês que mesmo, eu tô muito tempo sem fazer Drift aqui A gente vai conseguir fazer um Drift de qualidade com o carro original meu brother, original Então é isso aí Beleza, bora lá agora pra o Drift né É o que a gente quer ver aqui né, não é mesmo Então beleza, vamos usar a nossa mesma tática de Double Clutch Eita, Double Clutch é muito fraco aqui, mano, vai dar merda Então beleza, vamos lá Descer a colina, pegar aquele embalo né Vamos lá Não, 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 não Boa, brother Desculpe não falar muito, porque como eu tô concentrado Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui Aí fica complicado de ficar falando toda hora Mas aproveita aí meu parceiro Grifindo o canal sem mods Roubei o canal mesmo, é isso aí, brother Já fiz uma gameplay que fez esse canho aqui Vou fazer outra e é isso Acelera, 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 acelera O de olho fechado Não trevou não Eita fofa Ah, errei a marcha Segurou, beleza Bom galera, eu sei que não tá tendo muito Drift por enquanto Mas eu vou tentar dar uma forçada nesse carro aqui Vamos lá Não, 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 quase Bora, parceiro Aquele cabelo da minha cara, cumpadi Puxou Ah, ele Nossa Valeu, vovô Nunca mais Até que agora eu tô indo Tá vendo, eu perdi o time e acabou Vocês veem como é que eu tô barbeiro Relaxa galera Se eu pegar um carro com turnar Não tem freio Mas assim, é um carro muito mais leve pra treinar Você pega ou se bate depois de um tempo sem treinar Você percebe que é um carro totalmente pesado Se ele tiver com tunagem, blindagem, essas coisas todas aí Tem tutorial no canal se você chegou aqui agora de paraquedas É isso aí O canal nem é meu não, mas eu falo mesmo Vamos, vamos, vamos Tem quanto tempo de vídeo? Não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai da frente É, eu sei que eu fiz no oversteer ali, mas é, entendeu? Nice Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado Volte aqui mais vezes pra ver mais gameplays desse jeito aí Então é isso aí cara, obrigado pela atenção, pelo acesso, pelo like Se inscreva no canal, ative o sininho Que aqui é Drift na Veia, moleque Vai ter muito Drift pra frente aí E mais pra frente tem novidades, hein? Tem novidades Titio Butui vai trazer novidades É isso aí galera Valeu e falou